É a capital brasileira do vindo, honrando o esporte do sul Veja a sede e nosso carinho, valoroso esportivo ao meu sul Corre esportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançadas, o povo te aclama, viva esportivo, ave azul, ave azul Verde como os paredes, assim é nossa esperança, dos seus grandes valores reais Esportivo, avante confiança, corresportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançadas, o povo te aclama, viva esportivo, ave azul, ave azul Estaremos contigo, esportivo, na montanha ou fora daqui Com entusiasmo sempre vivo, aplaudindo, sofrendo por ti Corre esportivo, tu és cinquentenário, sabes lutar, sabes vencer Glórias alcançadas, o povo te aclama, viva esportivo, ave azul, ave azul Viva esportivo, ave azul, ave azul Viva esportivo, ave azul, ave azul, ave azul, ave azul, ave azul, ave azul